Tá aí, a raia de número oito, Icaro Lugiero Pereira, atleta do Fluminense. Na raia número sete, João Vítor Cabaleiro, atleta do Corinthians. Pela raia número seis, melhorou muito nessa temporada, hein, muito, Henrique Borges Fonseca da Unisanta. Na raia número cinco, tá aí, tá ele de volta, sorrindo, rindo à toa, Caio Rodrigues Puputis, do Pinheiros. Melhor tempo nas eliminatórias, vai nadar na raia número quatro, é o atleta do Esporte Clube Pinheiros. Um zero um quatorze, Evandro Vinícius Silva. Pela raia número três, é outro nadador do Pinheiros, tá aí, João Vieira Garcia, um zero um cinquenta e seis. Nadador que foi campeão pan-americano em 2019, em busca de recuperação, tá aí o Olímpico, João Gomes Júnior. Completa o balizamento, vice-campeão do troféu Brasil deste ano, do Corinthians, pela raia número um, Fernando Mariano Carvalho. Cem metros nada do peito, masculino, recorde de campeonato um zero zero quinze, índice para o campeonato mundial de Doga, cinquenta e nove setenta e cinco. Tá aí o Rodolfo Carneiro, locutor oficial, dando prova liberada, Patrick. Prova liberada e equilibrada, tá? A prova muito equilibrada entre todos os nadadores e destaque para o Pinheiros, que tem metade da série. Essa câmera tá exatamente atrás do bloco, né? Você tá vendo nossa câmera exclusiva da Swin'Channel TV acompanhando os últimos detalhes. Você nunca tinha visto isso? Tá vendo aí, ó? Nunca tinha visto isso, com certeza. No detalhe pra você, Swin'Channel TV acompanhando os cem metros nada do peito masculino, a partir de agora. Estão na água os atletas dos cem metros nada do peito, olha a Filipina da Raia dia número três, João Vieira Garcia, a Filipina mais longa e foi quem saiu na frente. João Gomes já começa na frente. João Gomes com as primeiras braçadas, é quem tem uma braçada mais forte, Raia número dois, é o João Pim Júnior, atleta do Pinheiros. Destaque também para o Henrique Fonseca, que teve uma excelente transição de breakout. Primeiro cinquenta metros de prova, você está acompanhando. Essa é a Swin'Channel TV, 28,67, é o melhor tempo de balizamento, 28,59 na Raia 6, hein? Passou o Henrique, foi o Henrique que passou na frente. João Gomes Júnior aqui, crescendo agora o Evandro Vinícius, Evandro fecha bem, Evandro fecha bem. Tem João Gomes segurando a liderança, João Garcia na segunda posição, Evandro ali, olha, são os três nadadores do Pinheiros. Caio Poputiz em quarto, João Gomes, João Vieira, Evandro, aí, olha, João Garcia, João Garcia, está com o cara do João Garcia, deu ele! 0,097, João Garcia, é campeão brasileiro pela primeira vez na carreira, 1,01,28, João Gomes Júnior na segunda posição, e deu 1,0,35 para o Evandro Vinícius. Olha, fantástico, hein? Demorou! O cara está em oito provas nessa competição, Patrick! João Vieira Garcia pela primeira vez, é campeão brasileiro absoluto, aí o garoto, fantástico resultado! E completando o pódio em quarto lugar, veio Caio Poputiz, os quatro do Pinheiros, assumiram as quatro primeiras posições, um pouquinho inusitado, chegaram bem próximo, 1,00,97 o primeiro e o quarto lugar, 1,01,52, uma prova aí que a gente esperava um pouquinho mais baixo na primeira posição, mas muito equilibrado no miolo. E um detalhe que é importante, ele foi o único nadador que fez a melhor marca pessoal na eliminatória, a única melhor marca pessoal na final, e mais do que isso, o primeiro título absoluto da carreira. João Vieira Garcia, revelação da natuação de Osasco, há um tempo já rodou e por vários clubes de São Paulo, atualmente é um dos nadadores mais versátil, esse cara nada tudo! Ele está inscrito em oito provas nessa competição, já já ele vai estar aí para falar com a Catarina Gazzelli, grande vitória do João Vieira Garcia, ali já botando o agasalho, João Vieira Garcia é campeão do troféu, José Finkiel, segunda vitória do Pinheiros, o Nissan está ganhando 2.400 livre, o Pinheiros levou os 2.100 metros lá do peito, hein? Lembrando que a Swing Channel traz a contagem de pontos e também, coach, a contagem de medalhas paralelo. Já já, Catarina Gazzelli, campeão contigo! Pessoal, eu estou aqui com o João Garcia, ele que é campeão brasileiro absoluto do Sem Peito, melhor marca pessoal, primeiro título de campeão brasileiro absoluto em casa, aqui no Pinheiros, e ele tem oito provas para nadar, como que é a sua sensação, João? Pô, é uma sensação incrível, pô, venho batendo na trave nesse pódio durante muito tempo e treinando muito para conseguir chegar e finalmente deu certo. E sobre as oito provas, pô, eu treino muito e eu acho que eu aguento. Eu queria agradecer meu irmão, meu pai, minha mãe, minha família que está torcendo por mim, que sempre está me apoiando e é isso, estou muito feliz. Parabéns, João, uma boa competição para você! Essa é a Swing Channel, conectando você à natação. E aí